Os portões do cemitério Santana ficam o tempo todo assim. Esse fio aqui não impede ninguém de entrar. E entram mesmo, para roubar. Não perdoaram nem o túmulo da família do ex-secretário de segurança pública. Aqui ficava uma cruz de prata, metal caro. Você veio aqui para visitar, o pessoal não dá descanso nem porque ninguém já morreu. É muito complicado. O cemitério, construído em 1940, é o mais antigo da cidade, onde estão enterradas as famílias tradicionais de Goiânia, a nossa história. Tanto que foi tombado o patrimônio histórico do município em 2000. Aqui estão enterrados a memória de Goiânia. Aqui são as pessoas pioneiras, tradicionais, demolindo o cemitério. Acontecendo o que está acontecendo, está apagando a história nossa. Os jazigos aqui são imponentes. Os criminosos levam as placas, medalhões, molduras de fotos. Aqui tinha uma estátua de bronze, pesada até para carregar, mas levam. São peças valiosas. Onde estão enterrados os sogros e o marido da Lilian, não sobrou quase nada. Aqui tinha um Cristo tamanho real, com uma cruz nas costas. Tinha os medalhões. Em cima tinham duas tochas enormes de bronze. Ali naquelas laterais tinham duas jardineiras. Foi tudo levado. Tudo levado. Muitas vezes eles quebram as peças para ver se é metal. Chegou ao ponto de precisar colocar grade no túmulo. Quando tem um assim arrumadinho, é porque está blindado. A família para tentar conservar o túmulo, cerca o túmulo, faz o que pode. Mas a banda de dados, você sabe como é que é, né? É maior que o povo. Nós estamos circulando por aqui tranquilamente, porque é dia ainda. Os coveiros ficam aqui até por volta de seis da tarde, porque depois desse horário é perigoso. O mato, segundo os funcionários, foi podado há cerca de 20 dias. Estava bem alto. Não tem iluminação. Olha só como não tem nem fiação passando por aqui. E o muro é muito baixo. Tudo favorece a ação dos marginais. Os servidores confirmam que não há segurança, nem no fim de semana. Os banheiros são usados por moradores de rua. Além de abandonado, ficou um lugar perigoso de vir. Aqui, se você vir, dependendo do horário, você é assaltada. Não tem itinmail. Muito bem.